Quando você vem embora para o Brasil, a sua carreira decolou, foi isso? Ah, é ruim, hein? Por que eu cresci? Quando eu me formei no teatro, eu comecei a fazer teatro, fazer teatro infantil, fiz muito teatro infantil, fiz muito bicho, galinha, cobra, ator faz bicho, né? É um troço que início de carreira a gente faz bicho. E aí depois eu fui fazer a oficina da Globo, fui fazer o Chico Total, tanto que na época o meu nome era Mônica Garcia, que é da minha irmã Suzana Garcia, minha mãe de Macaé, Marilena Garcia, meu irmão Guto Garcia, família Garcia. E aí o Chico Aliso falou, minha filha, você tem que trocar de nome, seu nome forma um cacófato, Mônica Garcia, cacófato é quando a última palavra, a sílaba, encontra com a primeira e forma um palavrão, cagar, Mônica Garcia, cagar. Aí eu fui, peguei o nome da minha árvore familiar, Martelli. Aí todo mundo fala, e quando você mudou pra Mônica Martelli, sua vida melhorou? Nada. Como foi trabalhar com o Chico? Maravilhoso, o Chico me ensinou tudo, porque o Chico Anísio, ele improvisava, ele te estimulava, ele te enxigava, era um gênio, né? Eu tive dois gênios na minha vida, o Chico Anísio e depois o Paulo Gustavo. Ai, olha, não faz isso comigo, não. Paulo Gustavo, é assim, foi o gênio mais presente na minha vida. Gente, naquele filme de vocês, que você fez com ele, o de Nova York. Gente, o que você comprou? Cotonete, eu, comprei um cotonete, um dólar. Eu fui naquele negócio, um dólar free, sei lá. Claro, você entra na farmácia, tudo é um 99, 99 você compra tudo. No final, você sai assim, gente, gastei 600 dólares, como? Gente, gastei 600 dólares, como? E aquela cena foi exatamente baseada na nossa vida, no que eu passava, no que eu vivia, Paulo Gustavo também. Aconteceu comigo isso, quando eu fui pros Estados Unidos. Sim, sim. Eu trouxe aquele negócio de... que tira fedor de cocô. Claro, o negócio saiu fora de validade, eu nunca usei. Porque a gente chega aqui e fica com pena de usar, que é americano. Eu falo, gente, vai que não tem mais, aí guarda. Não é? Não sei quando eu vou voltar nos Estados Unidos. É claro, primeiro... Primeiro creme de rosto caro que eu comprei, quando ganho dinheiro, eu não usei o creme com pena, o creme estragou. Depois disso... Essa porra, esse chapéu... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já pulou, já pulou, vou ficar sem. Fica o negócio de estufa. Tá linda, tá linda assim, amor. Naquele momento, a carreira não rolou, mas quando começou a rolar? Então, aí foi minha mãe, a tal maravilhosa, que se elegeu vereadora, que botou o piniquinho lá na bancada. Minha mãe um dia virou pra mim e falou assim, minha filha, o que você tá esperando? Que alguém tenha olhos pra você? Não espere isso. Vai pra rua. Ela falou assim, na época eu já escrevia algumas coisinhas assim, soltas. E ela falou assim, pega um caixote, vai pra praça, sobe em cima e fala seu texto pro mundo. E foi aí que eu parei tudo e eu comecei a escrever, os homens são de Marte, é pra lá que eu vou, que mudou a minha vida. Eu adorei. Aí eu estreei, eu estreei num teatro pequenininho em Ipanema, no Cândido Mendes. Teatro de 68 lugares. E foi enchendo, e foi enchendo. Eu comecei a fazer duas sessões por dia. Eu era casada com o pai da Júlia, o pai da Júlia, o produtor, entrou no camarim e falou, tem muita gente voltando, você não quer fazer a segunda sessão? Aí eu lembro que eu falei, sério? Eu não tava acreditando naquele sucesso. Aí eu lembro direitinho, quando eu entrei em cena, às 11 horas da noite, meu figurino molhado, que eu já tinha feito a sessão de nove. E quando eu vi aquele teatro lotado, foi a primeira sensação que eu tive. Meu Deus, eu acho que minha peça é um sucesso. Você já dormiu em bastidores? Já, muito. Sete de filmagem? E eu durmo direto, eu já levo o meu direto também. Eu deito assim, amor, quando eu sei que eu tenho meia horinha pra dormir, eu almoço correndo, já deito assim, rapidinho. E nessa correria, como eu conciliar com a vida de mãe? Já quis tirar férias a vida de mãe? A Júlia sabe que a gente sempre conversa. Trabalho, maternidade, namoro. Porque o namoro demanda, né? Na hora que você entende que você não consegue ser 100% em tudo ao mesmo tempo, você relaxa. Então é o seguinte, Júlia, essa semana minha mãe vai trabalhar muito. Eu vou ficar mais ausente pra você. Semana que vem, terça e quarta, eu vou te levar na escola, vou te buscar na escola, vou fazer isso e isso. Você se programa. Porque não dá conta de tudo o tempo inteiro, a gente vai falhar. Eu quero ser esse tipo de mãe, assim, né? Que tem esse jogo de cintura. Cadê, cadê? Ai, veio de jato. Ô, minha filha, tô tendo que trazer pro programa. Ai, meu Deus. Vai acostumando, amor, que é bem isso? A rotina não é fácil, né? O café da manhã é uma mamada. O almoço é outra mamada. E tem a mamada, entra o café da manhã, o almoço, tem mamada também, tá? Tem mamada, tem mamada. Tem muita mamada. Eu já amamentei, ó, tentando escrever, resolver problema. É isso, ó. Aí troca o peito, aí troca o peito, porque tem essas coisas. Tudo na vida é o seguinte, se tiver amor, dá certo. Ah, é isso. Você se enxergada na Júlia? Muitas coisas. Mas eu acho que a Júlia é mais forte que eu. Eu acho ela mais madura do que eu, assim. A gente aprende com o filho diariamente. Ela me fala umas coisas, assim, às vezes, que eu fico surpresa, assim. A gente é muito parceira, que sou eu e ela, né? Vem aqui, Júlia. Senta aqui do lado da sua manhã, rapidinho. Vem cá, meu amor. Senta aqui, meu amor. Júlia, o que faz você admirar cada vez mais a sua mãe? Ela é uma mulher muito forte. Ela sempre está lá para mim. E ela sempre me falou que ela sempre iria me apoiar em tudo que eu fizesse, qualquer escolha, sabe? Tanto de sexualidade, de trabalho, sabe? É por isso que eu amo muito ela. E admiro muito ela. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Júlia, você tem quantos anos? Doze. E já dá para ver que você é uma grande mulher, porque você é filha de uma grande mulher. Palmas para a Júlia. Obrigada, Júlia. Te amo, meu amor. Olha a Júlia, a Júlia, toda no estilo, meu Deus. Ela é muito estilosa. Ela é muito estilosa. Tá bom, vamos, vamos. Delicadeza maravilhosa. Júlia! Segura a tua prima aí. Foi. Pega a sua prima aí, leva para andar no Central Park. Na lagoa.